Eu sou Jorge Tadeu, alto astral, estou procurando uma amiga, não é bem namorada, uma amiga, que seja, seja bem amiga, companheira, para sair junto, fazer caminhadas, talvez sair e jantar no restaurante, tudo, que seja bastante amiga, que seja uma amizade meia colorida, estou procurando alguém, as pessoas que estiverem interessadas, me liguem. O telefone? O telefone é 984-18-2906-999-11-6992.